Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, telespectador acompanha imagens do nosso Motolink, são imagens do nosso Raul Maksuyama que se encontra na avenida Júlio Zarpe, informações que chegam é que há uma colisão, é possível ver a retenção do trânsito, Raul Maksuyama. Primativo Marconi, situação confirmada, principal entrada de acesso ao bairro de Olaria e também a principal saída para as pessoas que buscam aí chegar ao centro da cidade e também seguirem em direção ao Rio de Janeiro. Imagens aí de um veículo Gol com a sua tampa de trás aberta e é uma colisão em pleno sinal. Marconi, esse veículo Gol de cor prata atingiu um veículo Fiat e agora o trânsito está em uma pista. Imagens aí dos profissionais do Corpo de Bombeiros e nós da Nova TV Canal 14 fizemos várias matérias aí pedindo às autoridades da Secretaria de Mobilidade Urbana que fossem instalados novos sinais, que fossem criadas as faixas, revitalizadas as faixas e muitas dessas reivindicações feitas por telespectadores e por internautas através da Nova TV foram realizadas. Mas infelizmente os acidentes continuam a acontecer, ora por distração dos nossos motoristas, ora por distração de pedestres e também por situações envolvendo falhas mecânicas. Então é sempre bom lembrar que os motoristas precisam ter muita atenção no que diz respeito à sua saúde e também as condições dos veículos que dirigem. E nós, transeuntes, precisamos sempre buscar aí fazer as travessias em locais seguros. Embora nesse local aqui onde o acidente acontece, Marconi, caros telespectadores, existe a faixa, existe também o sinal e isso dá uma segurança a nós, transeuntes. Em situações como essa desse acidente, mesmo estando no local seguro, nós poderíamos ser vítimas também no que diz respeito a essa colisão. Nesse momento aí, as equipes do Corpo de Bombeiros atendem o condutor do veículo Gol, que permaneceu no veículo até a chegada dos profissionais do Corpo de Bombeiros. Tivemos aí o auxílio de um policial militar que está de folga e se deparou com o acidente e prestou socorro, esperou a chegada do Corpo de Bombeiros, isso é realmente importante. Nós sabemos o quanto esses profissionais dessas instituições têm feito aí ao longo dos anos pelo município e pelas pessoas que aqui vivem, ou até aquelas pessoas que vêm à Nova Friburgo, seja turismo ou a trabalho. E esse policial militar que estava de folga prestou aí socorro. Então isso é um dado positivo. Telespectador, então vai acompanhando essas imagens do nosso Raul Maxuiano, uma batida violentíssima. Corpo de Bombeiros conseguiu retirar a vítima que ficou presa nas ferragens. E lembramos, Raul Maxuiano, que há uma necessidade de uma fiscalização maior da Secretaria de Mobilidade Urbana nesse local, porque há dois grandes colégios. É, realmente, Marconi, existe também o Country Club, né, o importante clube de nossa cidade aí que tem vários eventos ao longo dos anos. E mais aí do Hospital Raul Sertão, o condutor do veículo Gol, está dentro dessa ambulância e vai ser entregue aí ao pessoal da área de saúde. E a recomendação dos pessoais da área de segurança do nosso município é que tenhamos sempre muita atenção no nosso dia a dia. Telespectador, então, acompanhou esse plantão Nova TV, nosso telefone 2522-958, nosso WhatsApp 999-090701, portal Nova TV, www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz à TV mais popular de Nova Friburgo. Música